MÚSICA 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 E boas pessoal, daqui a um net, mas estamos em mais um vídeo desta vez de Survival Games e antes de mais, connosco temos aqui o Selene Novel E boas pessoal, está-se bem daqui quem fala é o Selene e estamos aqui para um vídeo do Nightman BC É verdade pessoal, eu não tinha trazido o Survival Games aqui no Cubecraft então decidi convidar aí o Selene, que acho que ele joga PSG e tal Mas pronto pessoal, vamos ter um cortezito mas antes de mais, não esqueçam de me darem like e comentário favorito e até já Já E bem pessoal, estamos aqui no primeiro Survival Games e para quem não sabe pessoal, aqui no Cubecraft eu tenho aqui o kit VIP e tenho tipo um monte de coisas para escolher eu vou escolher obviamente o Kill to Heal para quem não sabe o Kill to Heal é uma espécie de Lifesteal e cada hit que eu der recupero vida Sabias disso Selene? E aí, é mesmo óbvio isso É fixe mano, é fixe Vamos aqui mas é apenhar... Ih, estava a desçaído, estava a desçaído calma estava a desçaído mano Espera aí, espera aí Estou a ver os excessos todos Como estás Nightmare? Estou a ver os excessos todos Estou a ver os excessos todos E dá para atacar no midi já agora Apenha a espada da área, não me importa Pois, já reparei Espera aí, espera aí Ora, vamos ficar nas player Anda aqui, estás comigo? Estou a ficar nas player Anda a ficar nas player Oi, está a desçaído Oi, é agora Oi Eu estou a ficar aqui Nome que está atrás de ti Mandei, 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 mandei Mandei, 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 mandei Calma É calma mesmo Estou atrás de mim Está aqui, está aqui, está aqui, estou Anda cá, anda cá boy Como se o segues? Acho que sim mano, acho que sim Segue-me, segue-me, segue-me Estou a seguir, estou atrás de ti O que é que está de alegre? O que é que está de alegre? O que é que está de alegre? Não precisa mano, mas pronto Eu já matei ali um, pá Anda cá Oh Veste aí o fake, ele Alto fake era ele É, então vamos usar aquilo ali Daquele lado Anda para aqui, eu sendo Deixa lá o gajo, então Não chatei mais Onde é que estás? Oh Itovsky Estou aqui mano, tem aqui um gajo Com armadura de Dima Ah, acho que já te vi Oi Ah pá, sério Estou a ficar sem comida O gajo vai começar sem parar Ah, já vi, já vi o gajo Pronto Eu com a espada de Diren 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 É pá, Diren Maiden É nova espada ó pessoal Eu estou atrás do gajo Eu vou encontrá-lo Mano, lites É B, é B Já te deram um hit Já te deram um hit Pronto, eu sei, pega lá Olha, tens a equipa, era para ti Mano, eu tenho um colete de amantes Não tens calças para mim? Também não tenho calças Tens sapatos Tenho, tenho sapatos Botas para ti? Tenho, peraí Tens comida? Tenho Tenho tótil E a coleta de arma? Quanta comida é que tens? Oh pá, tenho suficiente E a arma que tens? Pronto, eu tenho espada de ouro E a arma que tens? Espada de ouro Espada de ouro Pega lá que isso é melhor Acho que isso é melhor mano Vê aí, vamos procurar mais peleiros Vamos lá Mas sim, é melhor É até que está a correr bem pessoal Isto também, as survival games São totalmente diferentes dos outros servers Tipo, é um survival games Um bocado mais fácil São mais pequenos Chega-me a isso, a mais procurar um chest A ver se encontramos Algum material Mas pronto, pessoal Também assim É diferente Está sempre nos mesmos servers Eu acho que o cravo tem um survival games Está ali um chest Mas estou tipo aqui a... A falecer a seia Voltas para as duas coisas, ó Victor Já tenho? Ah, já tens Vou criar a calças Ah, eu também já tinha de cheiro What the fuck? Bem, viemos aqui em baixo Pelos bichos não tem nada de jeito Vamos embora Como é que vamos embora agora? Ai, boa pergunta Ah pá Estava aqui a tentar... Agora também não sei como é que vamos sair daqui Mas pronto Ah, easy ou sem Parcura, mano Eu vou fazer parcura não Parcura de bosta Parcura de bosta Sai da frente Ah, estava a tentar fazer aqui Isto... Isto assim é aqui para os dois Pois, estamos encarralados Pessoal, vais para nos ficar aqui para sempre Não, não acredito nisto, mano Estás a brincar Ei, não me acredito Ei, estás a brincar Pessoal, eu acho que acabámos de fazer, ó Kebab Acabámos de fazer kebab Acabámos de fazer kebab Não sei, e agora como é que vamos mexer daqui, mano? Eu acho que tem de haver alguma forma Olha, deathmatch speed up, it's starting in 30, pronto Exato Vamos para deathmatch É que foi muito estúpido isto Olha, no fim Já sabes como é que é Claro, Victor, claro Claro Não há vadelhoca Não, não, não Não há vadelhoca nenhuma Bem, assim, já estão Pronto, vamos a deathmatch Vamos ficar no gajo Já estão sendo Pessoal, eu estava aqui a tentar tipo Coisa e tal Mas estou aqui a fudir Mas para dar andal Kit lifestyle, pronto Estávamos a andar a sair daqui Mas é um bocado impossível Se calhar até dá, pessoal Mas iam aí nos comentários Uma maneira de sair daqui A boar Não sei, se calhar se boasse Bem, Slane, foca aí nisso Opa Ei lá Ei, canaces Está a construir uma arena Ei, ai, se nunca jogaste isto Olha, Slane, aqui Não, é a primeira vez, por acaso É bem, mito Oh Está o Slane O que é que foi, Slane? O que é que foi, Slane? O que é que foi, Slane? GG, GG Quase, quase, quase Oh Slane, ganhei-me logo, tinha tempo Pronto, pessoal Ganhei aqui o primeiro Vamos dar aqui um cortezinho E até já E bem, pessoal Estamos aqui em mais um survival games Agora não sei porque são de um set de players, não é? Também dá-me na telha de pegar as duas da manhã As survival games Mas pronto Mas estamos aqui no segundo, de qualquer maneira Eu ganhei o primeiro O Slane é que ficou bem triste Porque eu joguei mesmo tátil Vamos ver como é que vai correr os chess Olha, Slane, se calhar a melhor coisa Acontece Eu puxei ali os chess de trás O que é que tu achas? Pois Era o que eu estava a ver Olha, peguei logo uma espada Duas espadas Não, duas espadas Uma não E um arco Um arco não Um arco ficou lá, pá Estava a ter que ficar com arco ficou lá Ah, caga O Slane, onde é que tu estás? Não sei Eu estou aqui para as árvores rosa O Slane, será que tu também Não sei se... Vostes encontrar de mim? Eu já me encontro contigo Não há problema Sei como, o Slane, mas tudo bem Mas tudo bem O Slane diz que já se encontra comigo Eu espero que venha Que sim Tu estás para o lado contrário Estás? Pelos bestos Pronto A ideia não é que o senhor se meteu Vai ter ali um player, mano Eu vou Não sei se vai correr bem Mas vamos ter de virar Vamos ter de virar ao gajo O gajo está parado What? Ei, eu que ia morrer Virei o gajo What the fuck Ah, ainda vi o Peter Mano, virei o gajo O gajo tinha a espada de aire Na espada de aire desapareceu Estás a brincar? E eu confio em ti, Victor Não estás a perceber? Eu também apanhei uma espada de aire Não sei se mas o gajo matou-me Mas tu não estás a perceber? Eu matei o gajo Ele tinha equipes Os equipes apareceram Deathmatch já What? Estão um pouco os players É normal Mas eu não tenho equipes Isto vai ser, olha Uma Kodia Uma Kodia Pessoal, está perdido Quase certeza Isto está perdido Não, tem equipes Deathmatch Mata-se um gajo com equipes Não dá para apanhá-los Não sei porque é que não dá para apanhá-los Mas pronto, pá Tudo bem Está de um gajo olhar para domingo ali em cima Provavelmente já o está rapado Mas não tem mal O que é? Estou a tentar correr Ele não corre O gajo está parado porque Não gostou de mim Se calhar viu Olha, ainda por cima não tenho comida Por isso não dá para correr Os gajos estão bem equipados, mano Que fixe Vai correr uma maravilha, mano Uma maravilha Olha o gajo Full iron, espada de iron Como é que está o outro? O outro para saber Ainda por cima não posso correr Olha que fixe Ainda vais ganhar isso Não posso correr, mano Não dá para correr, olha O outro não tem espada O outro não tem espada O outro não tem espada Estamos todos aqui olhamos para os outros Olha que giro Olha lá, está tudo Está aí, está, olha Olha, olha, olha Queres fazer equipa ao menos comigo? Team Fazes time comigo? Não, não, time comigo Oh, o hit? Não, não, time comigo Team comigo Não, não, opa, são otários São otários, pah Eu acho que são otários, pah Acho que veste um bocado de otários, mas Tudo bem, pah É bem, em vida É isso mesmo, é isso mesmo Põe imoral, põe imoral Como é que mantei o gajo? WTF? Mano, mantei o gajo Eu não tenho armor E o que é que é isto? É isso? Mas o que é que é isto? Eu não tenho equipa, mano Eu não tenho equipa E estamos nós pessoal em mais um survival games Mais um não Mais um... Um survival, não é? Vamos ver se isto agora corre Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu consegui apanhar uma coisa Está tudo lagado Eu juro que tuve ficar meu medo Sério E eu consegui apanhar uma coisa, ó Vitor Uma espada ao menos Um arco Logo Mais vale a me desapanhado nada É que eu nada apanhei E pelo menos que já não tem comida, pá Isto está me azia-me muito mesmo Sério Aqui em excesso de que não tenho exatamente nada Não, não, é que isto é da lag, sinceramente Vou subir lá em cima outra vez, ó Vou subir outra vez, não Vou subir aqui à prisão É que se tem algo Calde em excesso de lá em baixo Eu vou primeiro ao excesso Depois já vou aí ter Força, força Espada de pedra A sério? Sim, queres? Não, não, vai ficando com ela Depois quando nos encontramos Vemos isso Aqui a ver se tem excesso Olha aqui um excesso Não, pessoal, vocês viram? Isto está a lagar Pelo menos é isto Depois Tem uma espada de madeira Pega, fica com uma espada de pedra Eu já tenho uma espada de madeira Excelente, há aqui um gajo Aqui em baixo Já vi Calma, calma Vamos juntar aqui Vamos lá Pai, dá para ir para andar de cima isto? Está atrás de mim, não traz? Dá Então dá, isto não tem aqui uma parte de cima Ou não é aqui? Eu não sei E eu acho que não é nesta cena Então salta lá para baixo Está a não perder muita vida Pai, eles são ali já feitos Vamos lá tentar tipo Piscar os restos Vamos buscar os restos Exatamente, vamos ali Ora segue-me, estás-me a seguir? Estou, estou, estou mesmo atrás de ti O dos restos já feitos Estás-me atrás de mim Estás-me acalado? Não posso correr Não posso correr Aqui, eu sei Não vai aqui, não vai aqui Já vi Cá 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 Estás a fugir Olha aqui as restos, olha lá Mortou Alta lag, mas pronto Volta aqui, volta aqui Eu nem sequer recebi as coisas dos restos Eu não entendo Isto às vezes parece que me dá equipes Anda, anda, estás atrás Não dá um gajo atrás de eles Olha aqui um gajo Todo lagado Como eu Isto não é muito bagarinho, porquê? A sério? Deu alto tempo 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 Se eu ficar a comer, se eu ficar sem comida Ei mano... não há excessos nós temos parceria com eles porque sei que estamos a dar esta publicidade aqui pessoal claro que vai ai tal, copyright, não, não, só é parceria você faz excessos para mim eles dão-nos as músicas, nós não temos nos vídeos eles dão-nos as músicas, eu é que diga pá, ele é que me diz ó pá, queres que faça a música sobre o que? diga olha, eu encontrei a prisão assalenta, está atrás de mim? vamos a ir outra vez para o meu site já tivemos aí ai já estão cá só o altar pessoal, só o altar só o altar, só o altar, só o altar duas builds, soltar duas builds é um nightmare olha que um chest oh selen, não era nada, não trouxemos aqui nada, estás a brincar? tivemos o que é que tinha nesse chest? comida dá-me um pouco o primeiro último iiii, o que? estava a ver então mano, estás cá a soro, eu não posso cá a soro não ah, briga aqui não sei, neste sítio é que é prisão mano, aqui ó quatro, ok e agora? um pouco de ar de cor isso, está à volta eu já percebi como é que é eu achei um pouco de ar de cor para mim, conseguiste passar isso? não, mas eu mas dá para passar eu acho que já estamos aqui, pelos vistos olha a ver se nós estamos aí ah, já estamos aqui, pá muito bom, pá eu cheguei cá em cima agora das escadas e já estivemos aqui, exato só o altar, só o altar é o Nightmare é o Nightmare espera aí, há aqui uma descida para umas casas tipo para umas casas mas eu não sei se isto tem saída tem que ter saída mano, estou aqui a procurar olha, tem que ter entrado tem tipo umas células ao ver sério? tem alguma coisa aí dentro? para o Night? é o que eu estou a ver não, não tem nada para o Night tem só para o Selene, não é? não, nem para o Selene não, nada entretanto encontrei aquela cena de lava, estás a ver? e tem aqui baixo a nota e tem aqui baixo a nota baixo o blog é, eu estou-te a ver olha, encontrei equipes tá querendo? um bocado de coragem, mas encontrei tipo calças e elmo já é melhor que nada, ou seja não, mano, então lava, já sabes na boa está-se um bocado de coragem, mas não sei exato, este foi o chest de skin que eu trai ao bocado ah, onde é? não estás-me a seguir? estou vamos estar ali a saída, vamos ser por aqui estás ali um player possuímos matar ele tipo é, é ótimo igreja a espada de iron e full equipes, foda-se só a dizer, há gente com muita sorte, às vezes somos nós mas às vezes há... mesmo há gente com muita sorte, mesmo abrem um chest, ó pá, tem uma espada de lima ou a de iron tens as duas à escolha, que é que é isso? peraí, eu sei, mas acho que tem um gajo sem equipes, olha, peraí eu sei, não é que eu acho que isto não se apanha os equipes, meu irmão é que já matamos vários gays e tipo, não, 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 não pois eu acho que não se apanha eles vão andar o testo, anda, eles vão andar o testo é, olha, é a nossa oportunidade agora, eu sei, ganhar isto anda, anda, anda mas vai indo, Vitor, eu acredito em ti ai, eu sei, não será que me veste comigo? cheguei agora olha outro, outro ai, eu que ia matar um por trás, ouvintes cuidado, há até um gajo atrás de ti ai, eu que ia mano, dois de cada lado, mano contar isso, vem o gajo por trás, olha sério eu ia matar o gajo, juro eu ia matar o gajo, mano é muito injusto isto, é muito injusto, mano eu ia matar o gajo, juro que ia matar o gajo o gajo já estava ali tipo a virar o cu a fugir oh, oh, sério, love é tudo que é esse, gajo não é questão de dar que é esse, mas tipo agora vem o gajo e ele tipo supostamente apanha os equipes, não é? comida, eu também quero, pá, também estou com fome eu sinceramente não vou ficar com fome agora eu não sei como é que vou ganhar isto, mas pronto 4 pessoas, eu não tenho comida, estou quase a morrer hum, GG, pá survival games é, é isto ai, já veio para Deathmatch ah, ok evite estar ali quase sem nada Deathmatch Açor, não, não, Açor, Açor pelo menos não é isso, se eu não tivesse comida, digo é, é isso é, é isso oh, tenho aqui umas botinhas para nós um chest umas botinhas sem vida a vantagem é que vais para o chest e não tens vida, oh Slane não, 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 a vantagem é não é essa olha, mas estão ali outras escadas acho que aquelas, ah não, estou a 4 corações, mano isto é, já GG, mano e já está quase a acabar o tempo, exato Ui, GG pessoal, lá está GG olha, reparem bem, olha espada de pedra equipos mais ou menos como os meus e o outro, está bem equipado agora a cena é que eu não tenho comida comida, por favor sejam justos, pá não, não, pá, sejam justos, o que é isso? sejam justos ganhei Slame ganhei, haha, apanhei por trás pessoal, um corte de volta já e bem pessoal, estamos aqui em mais um survival games não sei, é só porque eles não são 7 players não é, também o Knight vem gravar às 2 da manhã às 2 da manhã oh Slane, e que telegramos um uma coisinha para o Knight um SG às 2 da manhã ai, vamos embora mano 2 da manhã a gravar essa vamos embora e o Slane também nunca diz que não, não é o Slane é sempre bora, bora, bora claro eu também, vamos embora onde é que estás? estou aqui, eu sei, não me vejo não, aonde? aqui, eu sei eu tiraste-te lá para baixo claro vou pegar o tipo de gás agora se calhar olha uma espada de Dima uau apanhaste? uhum oh Slane arranja-me equipes e eu ganho isto, boy espada de Dima pessoal olhem bem o piso mano que eu tiro mas agora se calhar vou apanhar a espada de Dima não, não, não não armadura armadura mano, tenho que estar muito atento é que o pessoal abre uma espada de Dima hummm bem tudo conforme atrás de mim problema é esse tenho que ter mesmo cuidado espada de Dima como é que não estás comigo? vai salta a chota é isso pois equipa cuidado 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 mano não tem um gás não tem um gás, não tem um gás calma, calma bem 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 o gás vem por trás estás a ver? morreu? morri mano então equipavam dois a mim e eu estava a tentar ir para a tua beira que pisa mano é que eu tenho espada de Dima mano sabes qual a probabilidade de ganhar com a espada de Dima hummm 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 é bastante hummm 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 olha apenhei outra espada de Dima a sério? hummm é duas espadas de Dima pessoal isto até vou pôr as duas espadas de uma lado a lado pá mas eu estou com a de madeira o gás bem o tipo saco de Dima estás com a de madeira ai meu louco Ooooooooooooooooco! Tu gostes a dizer, Oxelém, tu gostes? Olha, eu apanhei a intertanto... Pai, estou a apanhar com as cenas agora! Também te gostam! Quê? Hã? Não o viste? O que está a fazer, Oxelém? Está a tripar, oh boy! Oh, Dred! Eu disse... Que tamanho é que... Oh, Oxelém! Já estás a usar um bocado para o meu... Calma, ó Vitória! Ah, ah! Calma! Dá-se lugar de lá com o... com o Chikoti... com o Tio Knight! Do Tio Knight! Uhum... É só, eu não tenho que olhar para ser o teu tiro, tens que admitir! Só o teu nome? O teu irmão sabe? Ah, o que é? Quirma! Hã? Tu és uma nossa! Quirma! Sabes mais que eu? Capitulina! Ah, Capitulina Andrileta! Capitulina Andrileta! O que é que tu achaste, Lên? Pai, no próximo caso dos chineses eu não percebi! Capitulina Andrileta! Oh, bita! Tens ganhar isso! Vou tentar, mano! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Eu só não quero vir... Ah, o que é? O que é? Não, não, pá! O gajo fugiu, mano! Oh, estás a brincar, não é? Eu não vou atrás dele também, não vou ser retardado! Oh, Knight! Oh, Knight! Não se vejas retardado, Knight! Olha, eu vou-te pegar o que aconteceu! O gajo veio-me com uma espada de madeira, virou-se! Entretanto abri um chasse, fiquei full iron, com botas de ima! Fiquei tipo... Que sorte do gajo! Não sei, lhe dá-te a ver! Mas isso... Iam mirar ao gajo! Não, não, pois perdeu o gajo de vista, pá! Perdeu o gajo de vista! Neste... Over-extend, ouvido! Rai mesmo isso! Perdeu o gajo de vista, mano! Mas pronto! Mas pronto, pessoal! Eu preferi não ir atrás dos gajos, vocês estão me perguntando... Oh, Knight! Porquê que não foste atrás dos gajos? Que gajo foste um pouco retardado! Ali tinha uma kill garantida! Não, pessoal! Eu vou-vos explicar o porquê! Porquê que eu vi uma bug do Optifine, se vocês não repararam um pouquinho atrás do tempo no vídeo... Oi! Vou ter um player aqui! Pronto! Vai fugir, não! Mantei, mantei! GG, mano! Mantei mais um gajo! Mantei mais um gajo! É pena não apanhar os equipos dele, mano! Oi! Entretanto, está a ver uma granada a explodir! Tem granadas aqui, agora! Tem granadas ou cena aqui? A sério? Estou-te a perguntar! Não! Porquê? Já lá, vi uma explosão que tem que ser fogo-artificio! What the fuck, boy! Isto às vezes! Mas é verdade! É engraçado! Como é que eu tenho duas espadas de imã? É mesmo engraçado! É mesmo? Veste temos uma time de dois! É o mais incrível que pareça! E aquele gajo está full iron! Estou cheio naquele gajo! Iron Iron! Iron Nipponite! Mas tem que ser nos bem cantado, estás a ver? Eu já tenho... Hum hum! Uma coisinha aí para o Night! Se tivesse aí coisa e tal, me encanta! Tal e tal e tal e tal... Mas eu estou a ver! Lol! Estás-me a ver? Tipo, com o bug do Optifine, a sala é mesmo aqui ao lado, onde estás! A sério? Ya! Eu vi-te ali! O bug do Optifine, sabe que isto tira tipo... Tudo mesmo! Os locos! Os locos, ya! Mas isto só consegues fazer porque tu tens um PC de Kodia! Ah! Isto é que eu não consigo fazer! Obrigado, Slim! Deixas-me a minha reputação ainda mais baixa do que esta! Mano, está ali um caralho de uma D, mano! Olha o gajo por trás! Um gajo com armadura de D, mano! Não! Estás a brincar! Armadura de D, mano! Eu vou tapar o jantar, Vitor! Eu matei! Eu matei o gajo! Eu matei o gajo! Esquece! Vitor ganhou! Ou seja! Olha! Isto de Kilo Twill é quando matas anjos da vida toda! Já percebi agora! Ah, sério? Eu pensei que era tipo Kilo Twill, tipo Lifesteal! Que é tipo... Esquece! Estão a te embatar cima atrás! Filha da putice, mano! Oh pessoal! GG! Vitor já ganhou! Porra aí, mano! A sério! Ei, o quê? Eles dois para mim, mano! Estás a brincar? Eu era um joelho! Eu digo Waze e tu Waze não morre, mano! A sério! Oh pessoal! A sério! Isto é-me maziante! A sério! E bem pessoal! A verdade é que eu ganhei tipo 3 ou 4 seguidos! Mas perdi aquele último! Estou-me maziado! 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 Pessoal! É o que se faz com a Ana Boca! Pessoal! Rasca-nos! Pessoal! Obrigado pelo convite aqui do Nightmare desde já! Não se esqueçam de avaliar vídeo com o vosso like! Se quiserem mais vídeos comigo! Dizem aí nos comentários! E acho que é tudo pessoal! O Manoel Cianete! Até a próxima! Fui! Pessoal! 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 Espero que vocês tenham gostado deste survival games do Cubecraft! Digam se querem ver mais survival games do Cubecraft! Ou então nos outros cérebros anteriores! Mas de qualquer maneira deixem o vosso like! Comentário preferido! Ou favorito! Pá! E a cedera da toda! Até aqui foi o Nightmare! Espero que vocês tenham gostado! E... Estou-me maziado! Fui! Estou-me maziado!